Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de agosto de 2020. Estarei aqui a continuação do vídeo anterior, que a gente está tratando sobre o roteamento IP para a disciplina de redes de computadores do curso de tecnologia em sistemas para a internet, o TFPR Campus Guarapuava. Nós estamos configurando esta topologia, nós temos aqui dois domínios de broadcast, um domínio de broadcast à esquerda e um domínio de broadcast à direita. Os dois estão separados por um roteador, nós já fizemos a configuração aqui de endereçamento dos dispositivos. No momento não estamos utilizando desktop 2 e desktop 4, temos aqui o desktop 1, o roteador e o desktop 3. O desktop 1 está com endereço IP 192.168.1.11, o roteador tem duas interfaces, ele tem endereço IP 192.168.1.1, ou seja, desktop 1 na rede 1 e o roteador ETH0 também na rede 1. Na rede 2 nós temos a ETH1 do roteador 0, perdão, do roteador e o desktop 3 na rede 2 também. Então temos aqui a ETH1 na rede 2 e o Desktop 3 na rede 2 também. Ok. Nós vamos fazer o seguinte. O nosso intuito é fazer com que o Desktop 1 consiga alcançar o Desktop 3, mandar um ping, e o Desktop 3 consiga responder esse ping para o Desktop 1. Agora nós temos uma configuração aqui mais passo a passo. Eu vou tentar mostrar para vocês como funciona o roteamento nesse caso. Uma coisa interessante, a gente vai estar trabalhando direto aí, é com o AirShark e o TCP Dump. Então aqui eu vou ativar primeiro o TCP Dump. Vou fazer a seguinte configuração. Seguinte comando. TCP Dump menos NI e TH0. Estou dizendo aqui, ó, TCP Dump, que é um sniffer de rede. Verifique ali, menos N não resolver do DNS, a gente vai ver isso para frente. Letra I de interface. Interface TH0. Vou ativar aqui o sniffer, vejo que não tem nenhum pacote chegando pela TH0. No Desktop 3 eu também vou ativar o sniffer. Então mesmo TCP Dump menos NI e TH0. Esse aqui é bem útil aí, vocês estão configurando algum servidor, alguma rede. E em algum momento você pode querer descobrir se a sua rede está recebendo pacote, né, ou algum servidor. Imagina que vocês estão programando aí na web e vocês querem saber se o servidor web de vocês está recebendo um acesso. Se não tem algum firewall bloqueando pelo caminho, você pode descobrir um acesso ao servidor web fazendo ali um filtro em cima de um sniffer como TCP Dump e descobrir se tem esse acesso. Muito bem. No Desktop 1 eu quero fazer o seguinte, eu quero alcançar aqui, ó. Quero alcançar o Desktop 3 nesse endereço IP. Então eu fizer aqui um ping menos C1192.168.2.33. Esse ping tem que chegar aqui até o Desktop 3. Mas como a gente só fez a configuração básica de endereçamento, camada em lace, camada em rede, o simples. Isso não vai funcionar, porque nós temos aqui um erro avisando pra nós que network is unreachable. Quer dizer que a rede está inalcançável. Notem que no TCP Dump do roteador não tem nada, não chegou nada pra ele. E nem no Desktop 3 não chegou nada. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que o pacote nem saiu, o datagrama nem saiu do Desktop 1. Se ele não saiu do Desktop 1, tem algum erro no Desktop 1. Por que acontece isso? Porque todos os dispositivos de rede, seja um celular, seja um roteador da internet, seja um notebook, ou até mesmo um servidor aí na internet, ele é necessário que tenha a pilha TCP IP e é necessário que ele tenha uma tabela de roteamento. Então pra colocar essa tabela de roteamento pra operar, eu posso fazer o seguinte. Rote-n. Vou dar uma olhadinha no que tem configurado nela. Então na tabela de roteamento desse Top 1 eu tenho apenas uma rota. Uma rota apenas. E essa rota aponta para a rede 192.6.8.1.0, com essa máscara aqui, 255.255.0. Quando tiver algum destino pra essa rede, manda IP-TH0. Ou seja, o Desktop 1 ele conhece a rede 1. Ele consegue mandar um ping pro roteador 1. Então, por exemplo, ó, ping-C1192.6.8.1.1. Funcionou, né? Opa! Ah, perdão. Ping-C1192.6.1.1.1. Funcionou. Isso quer dizer que Esta rota aqui, ela aponta pra rede local. Ou seja, o IP-TH0 Ele já manda pra essa rede aqui. Mas não tem Não tem ninguém que mande pra esse aqui, ó. Pra esse 2.33. Ou seja, não tem nenhuma rota que diga qual que é o caminho pra essa rede. Network is unreachable, inalcançável. Pra rede 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar essa rede na minha tabela de roteamento. Então vamos lá. Rote-add-net Aqui nós temos um comandinho novo. 192.168.2.0.24 Então eu tenho aqui A minha rede de destino E eu digo quem é o gateway O gateway, né? 192.168.1.1 Sempre é o endereço IP que você consegue pingar. Se você consegue pingar esse endereço IP aqui Quer dizer que Você fez esse rotamento correto. Quer dizer, está indo pro caminho correto, né? Não quer dizer que está totalmente certo ainda. A gente vai descobrindo ao longo do tempo. O que me diz esse comando? Adiciona uma rota Pra essa rede Passando pelo gate E o gate e da minha rede Olha só o desktop 1 Pra chegar na rede de lá Ele precisa passar pelo roteador O roteador e o endereço IP nessa interface É 192.168.1.1 Por que você coloca o endereço IP do roteador? Porque quando ele fizer o warp Pra encontrar aquele destino Ele também não vai encontrar Então ele tem que mandar pra alguém Que seja Que faça o roteamento Faça o encaminhamento pra outra rede Então o gateway vai retornar o endereço MAC Via ARP Pra o desktop 1 Utilizando O endereço IP dele E o endereço MAC dele Tanto até que você não tenha O acesso ao endereço MAC do outro dispositivo Então vamos lá Adiciono essa rota Ah, perdão Aqui faltou um GW E verifico a rota Pra ver se tá certo Então olhem só Pra rede 2 O destino agora é 1.1 E sai pela TH0 Certo? Por que eu coloquei barra 24? Acho que vocês devem estar se perguntando Por que é barra 24? Então por que barra 24? Porque a minha máscara padrão É 255255255.0 Vocês devem lembrar ali Que um byte tem 8 bits Então se ele tem 8 bits O 255 é o maior número que tem Formado de decimal pra binário Que tem 8 bits Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits Aqui eu tenho minha máscara em decimal E aqui eu tenho minha máscara em binário Então se vocês somarem aqui A quantidade de bits 1s que eu tenho aqui Então eu tenho 8 bits até aqui Tenho 16 bits 1s até aqui Tenho 24 bits 1s até aqui Então até aqui eu tenho 24 bits 1s Por isso barra 24 É um resumo É a parte do prefixo da rede Ou seja, é o resumo Da máscara É mais fácil representar a máscara ali Como barra 24 Do que ficar todo momento falando 255255255.0 Certo? Muito bem Fiz essa rota O que que muda? Vou tentar fazer aquele ping de novo Então vamos ficar de olho aqui no roteador Ah, meu roteador aqui Ele tem aquele arpe lá Que ele fez Veja que eu pinguei para o 1 aquela vez Então vamos deixar limpinha a rede aqui Vamos ver o que vai aparecer com esse ping Dei um Enter Mandei um ping Não estou tendo resposta nenhuma Ele disse para mim Um pacote transmitido Zero recebido 100% perdido Ou seja Alguma coisa aconteceu de errado E aqui está Eu recebi o ping Olha só Esse MPEco Request Quer dizer que é o ping Que veio da estação 1 Com destino A estação 3 Teve o arpe ali Que ele trabalhou Para manter A informação da camada em lasco Com a camada em rede A tradução do endereço Mas aqui no desktop 3 Não chegou nada O que será que aconteceu? Próximo passo é o seguinte Nós temos O ping Ele chegou até aqui Mas ele não passou Para o lado de cá Isso quer dizer que no meio do caminho O roteador andou cortando A sua comunicação Vou fazer o seguinte O roteador Ele tem uma configuração especial Aqui Eu tenho que verificar ele Então ele tem dois endereços IP E eu tenho um comandinho aqui SysCtrl-A Se vocês digitarem esse comandinho SysCtrl-A Ele vai dar uma lista enorme De variáveis de ambiente Eu tenho uma variável de ambiente Que é NetPV4 E PForward Esta variável aqui NetPV4 PForward Igual a 0 Nessas variáveis de ambiente Aqui Se você tiver 0 Quer dizer que é falso Está desabilitado Se tiver 1 É verdadeiro Nesta variável aqui Se eu quiser verificar só ela Eu posso fazer isso aqui SysCtrl SysCtl Pipe EGREP NetPV4 Ponto IP Forward Ele apareceu duas configurações Mas ignora de baixo aqui O que interessa para mim é de cima É NetPV4 IP Underline Forward Igual a 0 Ou seja O roteamento está desabilitado Então É uma possível causa Do datagrama não passar de uma rede para outra Beleza Então vamos ativar esta variável Como que eu faço isso? SysCtl Posso copiar a variável aqui Ou simplesmente digitar de novo Ponto IP Underline Forward Coloco igual a 1 Se eu colocar igual a 1 Quer dizer que ela foi ativada Voltando o comandinho aqui Agora ela está ativada Então isso quer dizer que o roteamento Agora está ativado Será que era isso que estava falhando? Vamos fazer um TCP dump aqui Vamos ver E vamos tentar mandar outro ping Para chegar até o desktop 3 Ping Minus C1 Mandei o ping Vamos ver o que ele vai me dizer Olha só Um pacote transmitido Do zero recebido 100% perdido Isso é muito triste Tratando o roteador Que já está fazendo o roteamento 192.0.8.1.1.1.1.1.2.3 Aqui está a mesma coisa Mas aqui no desktop 3 Eu tenho uma informação interessante Olha só O ping chegou No desktop 3 O que acontece É que ele não Retornou Por que será que ele não retornou? A gente pode fazer um teste Aqui no desktop 3 Por que que não funciona? Vamos fazer um ping Minus C1 9268.1.1.1.1 Qual que é o aviso dele? Network is Unreachable Isso quer dizer que O desktop 3 Agora é que não tem uma rota de retorno Para chegar até o desktop 1 Então se eu fizer aqui um Route minus n Eu vou ver que eu tenho uma rota Só para rede 2 Eu não tenho uma rota para a rede 1 Então mesma coisa Vamos fazer o que nós fizemos lá Route minus n Deixar aqui para mostrar e faço o comando, root add-net 192.168.1.0 vejo que agora o meu destino é outra rede gw192.168, aqui tem que ter muito cuidado tem que ser o endereço IP que ele pinga porque ele vai usar um arp, ele precisa de endereço MAC do roteador é o 2.1, porque aqui quem é o gateway do desktop 3 é o roteador, na interface que ele está dentro do mesmo domínio do broadcast vou dar um rote-n aqui, agora eu tenho duas rotas uma rota para 2.0, ela é criada automaticamente quando eu enderecei a interface e uma rota para a rede 1.0, 192.182.1 foi configurada por causa que eu preciso alcançar a outra rede então agora eu posso mandar um ping mas só para vocês verem de curioso, eu vou fazer o seguinte antes de mandar o ping vou limpar toda a informação aqui e ativar o TCP dump novamente então está aqui o TCP dump estou sniffando as duas redes e agora vou dar um ping aqui, olha só vou mandar um ping só para o desktop 3 opa, um pacote transmitido, um pacote recebido nenhum pacote perdido show, 100% de sucesso então eu tenho aqui o pacote IP que foi e o pacote IP que voltou de resposta então foi o echo request e o echo reply isso é bacana, veja que o roteador ele pega toda a informação que trafega entre as redes e aqui eu tenho aqui ó o pacote que foi e o pacote que voltou então resposta do desktop 3 e pronto então eu tenho aqui ó